Eu venho desde 2013 participando de movimentos ligados à bicicleta e mobilidade urbana. E organicamente eu vim me desenvolvendo como ativista, articulador e mobilizador. E também me interessei pelo assunto de mobilidade urbana sustentável. Comecei a estudar por conta própria, fiz alguns cursos e leituras. E também comecei a circular mais pela cidade. Comecei a circular mais pelos trechos da Zona Sul, aqui na Zona Norte, Madureira, onde a gente está hoje. E principalmente na Maré, que é onde eu toco uma oficina de mecânica de bicicleta semanalmente com a galera da rede. E aí em 2002 eu comecei a ter um contato bem organicamente, na internet, em algum lugar. E eu comecei a ver que as propostas do Marcelo, do Marcelo Freixo, eram semelhantes à minha. E ao longo dos últimos anos eu vi que é isso. Acho que nós estamos sincronizados. Eu acredito que o modelo de cidades que eu desejo é o modelo participativo e transparente. Onde eu, por exemplo, ou outros ciclistas possam participar das tomadas de decisões, dos projetos gloviários. E eu acredito que o Marcelo, o pós-gestão do Marcelo, a gente consiga e tenha essa participação, tenha essa transparência. E foi pensando nisso que eu decidi participar da campanha do Marcelo e apoiar. E tentar somar com todo esse conhecimento que eu adquiri e com outros ciclistas também, mobilizando outros ciclistas. Para que incluam as suas demandas, tanto no plano de governo, quanto ao longo da gestão. Porque eu acredito que hoje, por exemplo, a malha cicloviária do Rio de Janeiro não nos atinge. Ou então atinge uma pequena parcela. E a gente poderia ter uma política cicloviária com mais qualidade. Por exemplo, no torno de um rodagem de alta capacidade. E conectando algumas regiões periféricas ao centro da cidade. E como instrumento de participação, eu acho que conselhos comunitários. E encontros com núcleos periféricos nas regiões da zona norte, da zona oeste, da zona sul. Eu acho que é de grande importância. E canais de transparência, por exemplo, na internet. No meu caso, com projetos que enviários. E aí, tudo mais.